Boa tarde amigos do Dimensão News, nós estamos na Flores da Cunha de acesso a Zona Sul de Tramandaí com a Minas Gerais. Nesse instante pra você que está junto com a gente, três e meia praticamente da tarde, né, faltando pouco pra cinco. Nós estamos nessa localidade onde a Polícia Rodoviária Estadual, pelo tal de policiamento rodoviário, se faz nessa estrada um trabalho sensível. A movimentação de Páscoa, porque hoje é quarta-feira, né, um corre-corre de veículos por essa faixa é grande. Nós estamos cobrindo agora a saída de Tramandaí para a Zona Sul, aqui nós temos um monitoramento com um caminhão guincho do policiamento pelotão rodoviário. Vemos uma carreta agora nesse instante parada por aqui, a movimentação de carros também pela Flores da Cunha Grande, né, a Brigada Militar está fazendo um trabalho de fiscalização. Então, portanto, essa é a movimentação pertinho das cinco horas da tarde daqui da Zona Sul para o centro de Tramandaí. Aqui, amanhã deve aumentar o fluxo de automóveis, amanhã, quinta-feira santa, deve aumentar o fluxo de carros aqui para esta cidade, tanto desta via que veio do lado de Pinhal, como também da 030 que passa por Osório. Aqui nós temos uma imagem, então, este é o Jornal Dimensão, cobrindo, né, a movimentação aqui da Flores da Cunha, quem vai à Zona Sul de Tramandaí. José Bueno para o Dimensão News, à tarde, direto de Tramandaí, temperatura 24 graus. Boa tarde a você. Boa tarde.